Olá meus amigos do YouTube, bem-vindos ao canal de Peralta Barbecue & Beer. Hoje vamos apresentar uma cerveja brasileira da Tupiniquim, a Tupiniquim Hells. Fica no canal! Bom, entre as informações que encontrei aqui da Tupiniquim Hells, fala que é uma cerveja nacional de coloração ouro claro e límpida, com sabores predominantes de cereais e do mal de Pilsen, apresentando baixo amargor e alto drinkability. Lembrem que essa cervejaria Tupiniquim é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é um estilo Munich Hells, amargor baixo, aparência límpida, notas de cereais, mel e leve herbal no aroma. Tem um teor arcoólico de 5.2, a temperatura ideal é entre 0 e 4 graus centígrados, e para harmonizar, aqui fala que é frutos do mar, grelhados e queijos. O copo ideal é o copo tipo Lager ou o copo tipo Pilsen também, que é um pouco menor. Vamos utilizar esse copo Pilsen hoje, tá? Vamos abrir essa estabelezura. Bom, a tampinha da Tupiniquim com arara, né? Bonita. Ah, esqueci de falar um pouco do rótulo. O rótulo, bom, é um rótulo simples da Tupiniquim, tem aqui um rótulo azul, uma etiqueta azul. Tem aqui arara da Tupiniquim, Tupiniquim, fala o estilo Hells, e as três medalhas que ganhou a cervejaria, que fala aqui, eleita três vezes a melhor cervejaria do Brasil, tá? Aqui diz que tem 350 ml, tem 5.2 de álcool. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. A Tupiniquim Hells é uma cerveja de coloração ouro e límpida, na qual predomina os sabores de cereais e do malte Pilsen. Possui baixo amargor, harmoniza bem com grelhados, frutos do mar, sanduíches e queijos. Ingredientes, malte de cevada, açúcar, lúpulo e levedura. Alérgicos contém cevada, pode conter derivados de trigo, aveia e centeio. Cor, fala aqui que tem 10 EBC, então é uma cor bem clara, né? E aqui, na própria garrafa, fala que a recomendação é beber entre 2 e 6 graus Celsius, tá? E eu falo aqui que é uma margore bem baixinha, tá? Então vamos experimentar a estabilizura da Tupiniquim. Bom, realmente tem uma cor dourada bem clarinha, bonita, uma baixa carbonatação, pouca formação de espuma, tá? O visual tá bonita, é uma cerveja simples, mas tá bonita. Gostei do visual. Obrigado. Vamos ver no aroma. No aroma, realmente aparece o cereal, tá? Tá, mas bem sutil. Apareceu um leve herbal também, mas bem, bem, bem sutil. Muito leve, tá? No paladar, meus amigos, saúde. Peraí. Senti umas notas de mel também, mas são bem sutis também. No paladar. Nossa. Em boca aparece também um cereal. Muito gostoso. É uma cerveja um pouco adocicada também, no começo. Já no retrogosto fica o cereal. Realmente, é uma cerveja gostosa. Muito refrescante, com alta drinkability. Corpo baixo, né? Cara, não é ruim não. É boa. Gostei. Também eu gosto muito dos produtos da Duqueniquim. É uma cervejaria muito gostosa. Muito boa. Os produtos, as cervejas deles são excelentes. Pelo menos as que eu experimentei até agora. Cara, é uma cerveja que se deixa beber. Realmente, bem, bem, bem suave, sutil. É uma cerveja, realmente, para se refrescar, tá? Hum, acho que com grelhados fica muito bem para harmonizar. Acho que ficaria muito bom com grelhados, sim. Com carnes fritas, com linguiça. Ia ficar muito bom. Carne com linguiça alemã, satisca alemã, pratos alemãs. Eu acho que também ia ficar muito bom. Cara, em pontuação, acho que daria um 3,50, tá? Sobre 5. Uma cerveja boa, que eu compraria de novo também. O preço dela é bom também. Não lembro agora, mas eu não encontrei ela muito cara. Foi um preço bem raçoável. Então, acho que vale a pena. O custo-benefício, tá? É uma cerveja, cara, que eu recomendo, tá? A Hells da Tubiriquim. Beleza? Outra opção para maridar pode ser com uma empanada argentina. Então, eu tenho aqui uma empanada argentina, uma empanada saltenha. Vamos experimentar. Muito bom! A empanada saltenha é uma empanada argentina que vem com carne moída, com ovo cozido e com uva paza, tá? Então assim, o equilíbrio entre uma cerveja também suave e essa empanada fica perfeita, tá? Fica muito bem a maridade entre os dois, tá? Eu gostei, gostei muito Muita boa combinação Bom meus amigos, eu fico por aqui E se você já experimentou essa Hells, deixa aí nos comentários o que você achou dela, tá? Por enquanto, compartilha o vídeo se você gostou, compartilha com os amigos, dá um like aí, ajuda o canal, tá? E siga os conselhos da minha tia Denise Falou! Boas brejas! Olá gente, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, mas se você não gostou, compartilha com os inimigos Afinal de contas, a gente tá aqui pra dividir todas as experiências, ok? Tchau!